Vem roubar assim não! Vem roubar assim não! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! E se o Reinhard lutasse contra o Gojo? Ah, seria uma luta normal. Que demais poderia acontecer. Eu nunca tinha parado pra pensar numa luta entre esses dois deuses, mano. Foi muito criativa a ideia que vocês deram na comunidade. E por incrível que pareça, o vídeo da dor do Subaru ganhou na última votação, velho. Conseguiu quebrar a sequência de vitórias do Reinhard. Galera, tô orgulhoso de vocês. E como essa luta lendária ficou em segundo lugar, eu vou pagar minha promessa. Hoje você, pequeno fã de animes, pequeno entusiasta de anime de soco, vai presenciar hoje o Ragnarok, o fim do mundo. A destruição completa de tudo e de todas. Quem estiver assistindo aí numa casa normal, recomendo entrar num bunker ou base subterrânea, beleza? Porque hoje é o dia que a gente vai ver o encontro do objeto irremovível versus a força imparável. Mas não tem problema, se você não tiver nenhum bunker ou base subterrânea pra se esconder, o Reinhard me disse que se você se inscrever no canal, ele não vai destruir tua casa. Dá pra acreditar? É, pois é, mano. Ah, não vou me inscrever não. Ah, é? Olha essa casa aí, ó. Eu não iria querer deixar a casa assim, mano. Minha mãe me matar. Colocamos dois deuses pra conversar sem que eles soubessem. O seu nome é Satoru Gojo. Ah, peraí, como é que você sabe? Eu posso ler mentes, cara. Adoadoado, quem leu minha mente é viado. Fascinante! De um lado, nós temos um dos feiticeiros mais fortes de Jujutsu, o Satoru Gojo. O Gojo é muito famoso e ele é temido por provavelmente ser a pessoa que mais tem energia amaldiçoada entre todos os feiticeiros. E além disso, ele tem extrema força física e a velocidade dele é muito, mas muito fora do normal. E lógico também que ele tem umas técnicas que, né, porra, considerada muito roubada. Claro que se não fosse no mínimo o nível roubado, não tinha como lutar com o Reinhardt, né, cara? Vamos concordar, né? E do outro lado, representando o reino de Lugnica, está o cavaleiro entre os cavaleiros. Considerado o homem mais forte do mundo, está Reinhardt Van Asteria. Assim como o Gojo, o Reinhardt dispensa apresentações. Força extrema, velocidade extrema, apoio de uma cacetada de bênção, quantidade de mana altíssima. Enfim, o cara consegue ser perfeito literalmente em tudo. Aliás, tem até algumas coisas que eu vi o Reinhardt fazer que é simplesmente esculacho literário, velho, pelo amor de Deus. Como assim ele conseguiu reconstruir o mundo inteiro depois de ter destruído ele? Que merda é essa, velho? O cara virou a LX agora, porra? Ai, ai, esse tapei, viu? Mas deu pra entender o nível do cara, né? Vocês estão carecas de saber que o cara é muito roubado. E eu vou confessar aqui pra vocês, foi bem difícil pra mim de pensar num jeito de não favorecer nenhum dos dois na luta. Mas não tem como, velho. Eu nunca achei que seria tão difícil fazer uma espécie de batalha mortal entre dois personagens de universos diferentes. Sério, vocês não tem noção, balancear isso é muito difícil, velho. É muito difícil. Mas não tem como, mano. Eu vou considerar nessa luta que os dois estão no poder total, sem nenhum nerf. Claro que, caso um dos dois seja morto, a luta acaba e vence quem matou primeiro. Ah, mas o Reinhardt revive... Não, se ele morreu, perdeu, beleza? Essa é a regra. Isso vale pro Gojo também. E caso não dê realmente pra nenhum dos dois se matarem, aí seria empate. Eu vou considerar também que a energia amaldiçoada é como uma espécie de mana, porque ela forma a base de energia dos seres, né, que usam magias, habilidades, etc. Então, isso significa que o Reinhardt, por ser imune a maldições no mundo dele, não quer dizer que ele é imune a maldições de Jujutsu. A definição de maldição em ReZero é diferente da definição de maldição em Jujutsu, tá? São coisas diferentes. Dito isso, hoje nós veremos qual dos dois é o mais lindo... Digo, qual dos dois é o mais forte. O Gojo, pra mim, é um dos personagens mais legais que tem Jujutsu e Subo B.A. é o meu preferido também. A arrogância dele me lembra muito o Cecilus. Tipo, ele sabe que é cheatado e tudo mais, só que ele ainda continua tirando sarro dos outros, entendeu? Ele tem, tipo, um orgulho próprio. O Gojo tem várias habilidades únicas e faz inveja em praticamente todos os feiticeiros que tem em volta dele, inclusive até na própria família dele, Subo B.A. Em questão de força física, ele consegue facilmente matar alguém só usando as mãos. Na luta contra o jogo, ele tava zoando 100%, não tinha como. Ele não tava nem levando a sério aquela luta, ele tava lá mais pra dar aula pro Itadori do que pra lutar a sério, mano. Ele consegue analisar o inimigo antes da luta e sabe se o cara é muito forte ou é muito fraco. Por isso que quando você vê o Gojo zoando assim logo no início, você já sai, puta, esse cara vai ser fraco, velho. Pra ele vai ser fraco, pelo menos. Fora a super força e a extrema velocidade, o Gojo também tem uns poderes bem legais. As habilidades do Gojo se baseiam no controle atômico do tecido espacial. Se liga na aula de física. A gente vive basicamente em três dimensões espaciais e uma temporal. Todos nós existimos em um determinado espaço-tempo, e dependendo da massa ou força num determinado lugar do espaço, ele pode se deformar e ser curvado. Por exemplo, a gente só gira em torno do Sol porque ele tem uma massa muito grande, e essa massa acaba curvando o espaço. Como o espaço é curvado, a Terra também é puxada. Não que o Gojo consiga criar um Sol ou algo assim, só que o que eu quero dizer aqui pra vocês é que ele consegue manipular o espaço. É basicamente isso que, de forma resumida, é o que o Gojo consegue fazer. A base de todos os poderes dele, desse controle de espaço, se chama ilimitado. Com o ilimitado, ele consegue fazer o infinito, que se chama Mugen, que é a forma neutra do ilimitado. Com essa habilidade, ele consegue fazer uma barreira em volta do corpo dele, e não importa o que aconteça, nada pode atingir ele. Isso inclui projétil, ataque físico e por aí vai, nada encosta nele. Esse tal Mugen, pra mim, é bem parecido com a barreira que o Regulus tem, só que com a do Gojo, funciona como se ele realmente colocasse uma distância infinita entre ele e o alvo. Tipo, o Mugen não simplesmente para o ataque, ele consegue desacelerar infinitamente. E ele consegue aumentar ou diminuir essa distância de acordo com a vontade dele. Mano, o autor de Jujutsu é muito criativo, velho, eu tenho que admitir que ficou muito legal a descrição desse poder. E além do Mugen, ele tem o azul e o vermelho, que é outra variação mais forte do ilimitado. Esses dois poderes também consistem na manipulação espacial, só que nesse caso, uma repele e a outra atrai. O azul, ele consegue fazer as coisas serem atraídas por um ponto que ele escolheu, e o vermelho é repelida. E mano, isso me lembrou muito o Shinra Tensei do Nagato, velho. Ficou muito parecido. Ele pega, puxa as coisas, ou arrasta. Cara, ficou muito parecido a descrição. E por último, pra fechar com chave de ouro, o Gojo junta o azul e o vermelho e cria a púrpura oca. Juntando a força que repele com a força que atrai, essa bola roxa gigante não só destrói tudo que tem na frente, ela simplesmente APAGA DA EXISTÊNCIA. Eu achei só um pouquinho chitado, né? Só um pouquinho, só um pouquinhozinho assim ó, só um pouquinho. Quando você vê que o cara começa a usar muita física assim em alguma coisa, começa a aparecer umas paradas muito loucas, velho. E acabou por aí? Não, ainda não, falta mais uma coisinha. Como se já não bastasse essa apelação ao extremo, o Gojo também consegue usar a expansão de domínio. A expansão de domínio em Jujutsu é basicamente o trunfo de todo personagem. E aí vocês me perguntam, o que que essa tal expansão de domínio do Gojo consegue fazer? Bom, vamos lá, quando o Gojo tira a venda, ele mostra os lindos olhos dele, e com os olhos abertos, ele consegue usar o Vazio Infinito, que rapaziada, sinceramente, eu achei genial, velho. Tem muitos animes aí que matam o cara tirando energia, mata tirando as memórias, mata queimando, né? Esse, você faz o cara ter uma sobrecarga de informação, tipo, ao invés de você tirar as coisas dele, você vai lá e põe um monte assim, tá ligado? Toma, 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 toma informação, o cara trava. O Gojo chega assim ó, trava zap. O alvo do Vazio Infinito recebe informação infinita, e tem uma sobrecarga mental ao ponto da mente do cara simplesmente travar. E aí é só finalizar o cara, né, nem arrubado, né, nem um pouquinho, só pra caralho. E além do Gojo ter todos esses poderes, ele ainda é extremamente inteligente pra montar estratégias. Parece que, além dele ter um sexto sentido em relação ao que o oponente dele tá pensando em fazer, o que ajuda muito ele nesse caso é os seis olhos que ele tem, que é esse olho brilhante e lindo que ele tem. É, já não bastava o cara ser cheatado, ele tem que ser um gênio também, né, pra fechar com chave de ouro. O Gojo realmente é um cara muito pica, velho. Não tem condições não. O Reinhard tem praticamente quase as mesmas características que o Gojo tem em relação a velocidade e força. Só que pelos feitos dos dois, eu imagino que o Reinhard é um pouquinho mais lento que o Gojo. O autor de Jujutsu falou que o Gojo literalmente se teletransporta. E o Reinhard até agora sofre visto percorrendo a velocidade da luz, né, tudo bem que é muito impressionante. Só que, né, não é teletransporte, velho. Não que teletransporte seja literalmente velocidade, mas em questão de movimentação, o Gojo ganharia. Eu não tô mencionando o tempo de reação, tá, isso é outra coisa. Em força física, eu imagino que o Reinhard é superior. Nos volumes X, o Reinhard, mesmo enfraquecido, nocauteou o Céssulos, que era um general divino, e só com um chute fez o Mogro, que é um construto de aço, ficar todo estourado. Detalhe que esse cara aí é um dos seres mais resistentes de Rezera. Ele é praticamente indestrutível, né, mas tomou um chutinho do Ruivinho e ficou todo estourado. O Reinhard tem uma defesa praticamente invencível também. Não só pela bênção da flecha, que não permite que ele seja atingido por nenhum projétil, mas também pelas bênçãos de primeiro e segundo ataque. Ele consegue prever o que vai acontecer e nunca é atingido. Ele só pode ser atingido se ele estiver preso em algum lugar que seja fisicamente impossível de desviar. O Reinhard em inteligência não é tão inteligente quanto o Gojo, mas tanto o tempo de reação dele quanto a intuição dele são quase tão rápidos quanto a luz. A prova disso é que quando o Reinhard invadiu o pandemônio na rota da ira, ele conseguiu bloquear um ataque do Céssulos que vinha na velocidade da luz. Então não tem prova maior que essa. O bichinho é rápido mesmo. Fora também que ele pode elemente, né, então, pô, isso já eu acho muito roubado numa luta, velho. Você juntando isso com a intuição do Reinhard, fica bem difícil de deixar ele ferido de alguma forma. Mas Baru, o Reinhard vai poder usar a bênção da mudança de mente? Não. Essa bênção ele desativou há muito tempo, então não vai ter nessa luta. Mas vamos lá. Como eu imagino que seria uma luta se os dois tivessem que se enfrentar? Bom, o Gojo não é bobo, nem um pouco. Ele é brincalhão e tal, mas só quando ele sabe que o oponente é bem fraco. Se ele vê o cara como o Reinhard na frente dele, os seis olhos dele já começam a pitar, tá ligado? Caraca, o cara é muito forte, mano, cuidado. E como o Reinhard é um cara muito respeitoso, ele iria propor pro Gojo uma solução pacífica. O Reinhard sempre escolhe primeiro resolver tudo numa boa, mas caso o oponente não se entregue, aí ele vai pra cima. E eu duvido muito que o Gojo ia cair nesse papinho furado dele. O Gojo provavelmente iria partir pra cima do Reinhard dando soco e chute, mas nada ia acertar o Reinhard. E do mesmo jeito que o Gojo tava tentando acertar ele, o Reinhard também não ia conseguir acertar o Gojo. Mesmo o Reinhard usando a bênção de sempre acertar o alvo, ele primeiro acerta o infinito entre eles dois. Um tava sendo protegido por uma bênção, enquanto o outro tava sendo protegido pelo Moogin. Então os dois ficam se batendo e não acontece nada. O Gojo tentaria usar o azul e o vermelho pra arremessar o Reinhard, mas como o tempo de reação do Reinhard é praticamente instantâneo, ele ia conseguir fugir muito fácil. O Reinhard percebendo que não teria outra escolha, ele saca a espada raid. E eu duvido que a espada não sairia pro Gojo, o cara é um deus. O problema vem agora rapaziada, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, se o Reinhard levantar a espada e usar a arte de espada dele na força total, como ele fez com o Puck, ele vai vaporizar o mundo inteiro e junto com ele, o Gojo. Vamos supor que o Gojo sobreviva ao efeito da espada, porque iria ficar infinitamente tentando chegar no Gojo e não acontecer nada. Só que como caralhos, o Gojo iria sobreviver no espaço. O Reinhard consegue fazer isso, só que o Gojo não. Sendo assim, o Reinhard ganharia. Agora, a segunda possibilidade. O Gojo percebe que a espada do Reinhard seria um problema muito grande e arranca da cintura dele usando o poder azul. O Gojo usa sua expansão de domínio, aplicando o vazio infinito no Reinhard. Mesmo tendo resistência mental, o Reinhard não ia tancar informação praticamente infinita. E como o Gojo sabe que o Reinhard não pode ser atingido, ele usa a grande bola roxa no Reinhard e manda ele pra vala. Mesmo que ele volte, que sinceramente eu não acho muito difícil de acontecer, o Gojo ganhou nessa possibilidade, porque o Reinhard foi morto. Deu pra entender um pouco dessa luta, né? Os dois estão praticamente quase no mesmo nível. O que separa eles dois é o acaso, entendeu? Então como os dois aí estão praticamente no mesmo nível de poder, eu finalizo essa luta como um empate. Não acredito, o Reinhard devia ganhar o Reinhard e o Reinhard é muito mais do que isso. Parou? Não é como se eu quisesse empatar de propósito só pra não sofrer um hate enorme da comunidade. É realmente isso que eu acho que aconteceria, tá pessoal? O final canônico dessa luta é o Gojo e o Reinhard tomando uma braminha no boteco da esquina. Ô seu Zé, traz outra rodada aí pro pai. Um salve aí pros novos membros. Muito obrigado ao Lixo Dezo, Otávio, Iago, João, Rafael, Otto, Raposa e Jäger. Valeu rapaziada, tamo junto. E você, o que você achou dessa possível luta? Deixa aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.